Um atacante de verdade é aquele que pode produzir os seus próprios gols e criar as suas próprias oportunidades para fazer um gol. É isso que Barou parece ter ensinado pra Isag, que agora terá que enfrentar o time V, o melhor time até o momento daquela sessão do Blue Lock. Bora acompanhar mais esse episódio de Blue Lock, então cola aí junto com o Manu Joe, fica no vídeo até o final e vamos lá. E aí galera do canal do Manu Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje pra mais um episódio de Blue Lock. E bora lá comentar sobre ele, sem antes deixar de agradecer aqui todo mundo que tá deixando o like, o deslike, compartilhando, comentando e também se inscrevendo aqui no canal para mais futebol. Para mais futebol. Vocês viram a vitória do Japão sobre a Alemanha? Bom gente, se vocês viram ali, vocês viram que o projeto Blue Lock começou a dar certo, né? De empate ego conseguiu realmente influenciar os japoneses que venceram de virada a Alemanha na Copa do Mundo. Detalhe esse é, eu assisti essa partida e gente, o Japão jogou muito bem desde o começo do jogo. A Alemanha entrou um tanto quanto com um salto alto e o Japão soube marcar muito bem sob pressão a Alemanha, roubando várias bolas e impedindo que os meio campistas da Alemanha atacassem. Então parece que a Oashi, mas ao mesmo tempo Blue Lock, incentivaram ali os japoneses a vencerem essa partida. Brincadeiras à parte, vamos para o comentário desse episódio. Esse episódio que foi o mais tranquilo para mim, acredito que não teve grandes coisas, grandes revelações acontecendo. Por enquanto, eu não me apeguei aos personagens Reo, Nagi e Zantetsu, que é do time V, mas talvez, conforme a partida vai passando, eu vou adquirir mais, tipo, proximidade com eles. Porque até ou então, no momento, eu achei eles nada demais, né? São super habilidosos, mas o que eu quero dizer, tipo, como personagem, nada demais. Bom, vamos lá. O episódio vai começar com eles analisando ali toda a tabela. Eles estão na terceira colocação. Nós vemos que o Niko, né, dessa vez ele chutou ao gol, então ele foi influenciado pelo Isagi. E ali, o time Y acaba de empatar com o time W. E o time W está acima do time Z. Então eles precisam vencer para ultrapassar o time W e continuar no Blue Lock, porque os dois times ali se classificam. E é então que eles pensam ali qual seria a melhor estratégia, porque o Zantetsu tem 5 gols, o Reo tem 6 gols e o Nagi tem 7 gols. É o trio de ataque mais poderoso, assim, do Blue Lock com a maior parte dos gols, embora o King Barou seja o time de verdade ali que está na liderança no quesito de gols, né? Não o time, mas o Barou, né? Porque ele tem 10 gols. Então esse daí já está classificado para a próxima fase, independente do time dele. E é então que eles começam a ver todas as habilidades lá dos caras, né? Não chega a mostrar no anime, mas eles analisam ali. E eles falam, nossa, nós vamos ter que parar esses malandrões, né? E os caras parecem ser realmente muito bons. E aí que a gente troca de cena, a gente vai lá para o quartinho onde está o pessoal. O Nagi não curte muito futebol. E aí a gente tem um passado do Nagi junto com o Reo, que é o cara que gosta dele lá, que fica mimando ele. E o Reo é um cara riquinho, é um ricaço que tem tudo na vida, mas acha um tédio tudo, porque ele tem tudo. E ele é, no final das contas, um mimadinho. E aí ele está lá falando, nossa, eu sou bom em tudo, eu consigo tudo, eu consigo as mulheres, consigo tudo, eu ganho no basquete. E aí ele conhece futebol. Quando ele conhece futebol, ele se apaixona e fala, pô, eu quero a Copa do Mundo, eu quero ganhar essa taça aqui. Eu sou um crianção, mas eu quero ganhar essa taça aqui. E aí ele fala para o pai dele, não, eu quero me tornar um jogador de futebol. Mas o pai dele fala, não, você é um homem de negócio, filho. Essa família é rica, você tem que se manter como um homem de negócio e ficar rico. E aí ele fala assim, não, estou cagando para isso daí, eu quero ser jogador de futebol, filho. É isso que eu quero, sou mimadinho. E aí ele acaba conhecendo o Nagi, né? O Nagi que na sua primeira aparição ali, eles acabam tropeçando um no outro, né? Na verdade, o Ureo acaba batendo em cima do Nagi sem querer, e aí o celular dele ia cair. Mas o cara é muito habilidoso, sendo que ele não praticou nenhum esporte. Isso é meio absurdo dele ser tão habilidoso assim, se ele nunca praticou esporte, nunca fez nada, nunca quer fazer nada. Não tem sentido, mas é um anime, então a gente desconsidera essas partes. Porque ele tem reflexos muito ágeis, e aí ele domina o celular com o pé, continua o joguinho, mas acaba morrendo. E aí eles fazem a amizade, o Ureo e o Nagi. E juntos, eles fazem uma amizade tipo o Batira e o Isagi, mais ou menos. Porque o Ureo fica admirado com as habilidades do Nagi, e quer jogar junto a ele. Achei um passado meio mev, dane-se, né? E aí eles entram no blue lock, esse mundo de coisa, e aí o restante da história vocês já sabem. Daí em diante, a gente vai passar de novo, né, pro quartinho ali do pessoal do Isagi, onde eles vão começar a discutir sobre o Kuon, o que eles fazem com o Kuon. O Wright quer bater nele, eu apoio, né? Eu queria essa punição. Porém, se eles baterem no Kuon, eles já vão jogar com um a menos, né? Então não vai mudar muita coisa. Então é melhor não bater nele, é melhor deixar ele lá de canto. Ele é o cara que tem mais gols ali no time, Então, querendo ou não, ele também tem a classificação maior ali no time. Então, ele que vai ser promovido caso o pessoal não ganhe. Então eles precisam ganhar, eles não podem empatar. E aí mostra um pouquinho do passado do Kuon também, que eu achei bem merda, porque ele não conseguiu nenhum gol pelas próprias habilidades. Ele conseguiu na base da traição. Ele não quebrou as regras, porém, ele conseguiu... Mano, ele é um atacante do fundo do fundo do poço, como diz o Ego. Ele não é nada, ele não é um atacante de verdade. Porque ali ele tá conseguindo marcar os gols, porque ele tá tendo a ajuda do outro time. E não pela sua própria habilidade. Ou seja, ele é um atacante péssimo, né? Ele joga muito mal. Assim como o time inteiro deles joga muito mal, eles são muito desconexos em alguns momentos. Então acontece que mesmo eles tendo ali habilidades, tentando formular ali estratégias, realmente o time Z, ele joga muito mal. Porém, já que o Ego disse pra eles que não precisava jogar em equipe, não faz diferença, né? Só que o pessoal ali, eles tinham que ter um Ego um pouquinho mais forte, conseguir marcar o gol por si mesmo. Porque é isso que o Ego vai falar logo a seguir, depois do passado do Kwon, que ele fala assim, ah, eu joguei sozinho, meus companheiros de equipe não levavam a sério como eu, e aí eu me lasquei, vocês não sabem como é batalhar como eu. Ah, cala a boca, Kwon. Já encheu o saco, já encheu o saco. Esse cara aí, ele pra mim, ele tá fora do bloco faz tempo. Se o time Z avançar, por favor, tirem o Kwon do time. Tirem ele, mandem ele embora. Ele não serve, ele não serve como atacante. Ele tem que ser eliminado, tem que abrir uma exceção pra ele ser eliminado. Porque, cara, o próprio Ego já viu que ele é um otário, não serve pra nada. Até humilhou ele na frente de todo mundo, né? Embora seria ele que iria passar, se o time Z, por exemplo, empatar ou perder, né? Porque o time W, ele tá acima, e se eles empatarem, né? Eles não têm saldo de gols o bastante pra ultrapassar o time W. Então, eles empatariam em pontos, porém, né? Teria aquele porém, eles perderiam em saldo de gols, então quem seria aprovado seria só o Kwon. E é aí, então, que nessa discussão toda, o Ego, ele fala que eles jogam muito mal e que eles precisam, como atacantes, formularem os próprios gols, criarem suas próprias oportunidades de gol. E, basicamente, o que ele explica ali é muito simples no futebol. É descobrir qual é a sua habilidade e saber os locais exatos que você costuma marcar os gols ou que você costuma conseguir fazer os gols. Por exemplo, atacantes oportunistas, né? Atacantes oportunistas, normalmente, marcam mais gols dentro da área, num pequeno período ali de área, né? O Allan Kardec, que tá hoje no Atlético Mineiro, né? Na época, quando ele jogava no São Paulo e até mesmo quando jogou no Palmeiras, ele era um cara muito oportunista. Esse era o estilo de jogo dele. Ele não fazia muitos gols de fora da área nem nada. Você percebe que a região dele era dentro da área, bem naquele cubículo onde a bola sempre sobrava e ele sabia se posicionar corretamente. Então, o que o Ego tá falando pra todo mundo ali é simplesmente isso. Descubram as suas armas e, a partir das suas armas, descobram como fazer surgir as suas próprias oportunidades de gol e aproveitar elas da melhor forma possível. Então, encontrem o espaço ideal. Por exemplo, o próprio Robin. Vocês percebem que o Robin, ele jogava o seu dono enganado na direita e chutava com a esquerda. A sua grande habilidade era a mesma pra todo mundo, sempre cortando e chutando, né? Ou uma bola com curva ou uma bola direta rasteira. Era a habilidade que o Robin mais utilizava. E sempre fora da área. Não, tanto dentro da área quanto fora da área. Mas, normalmente, fora da área ali. Ali bem na ponta da grande área. Ali naquela bem pontinha ali. era sempre ali onde ele fazia a sua jogada. O Coutinho, jogador brasileiro, você percebe que ele tem um bom chute a longa distância. Então, você percebe que ele fazia mais ou menos a mesma jogada do Robin, sempre driblando pra um lado e mandando uma bola curva que sempre ia no ângulo. Ali era o local ideal onde ele sempre conseguia fazer gols. E é aí que vai entrar a parte dos atacantes. Não é só o Kunigami, por exemplo, chutar de qualquer canto ou chutar de qualquer jeito, em qualquer lugar, qualquer oportunidade. Ele tem que entender qual perna que ele chuta, qual o ângulo que ele chuta melhor, que ele consegue acertar melhor, se é o ângulo direito ou se é o ângulo esquerdo e por aí vai. É isso que ele diz para o pessoal ali. Porque, além da velocidade e tudo, eles precisam compreender melhor onde eles podem criar as oportunidades de fazer gol sozinhos, sem precisar, necessariamente, que o time os ajude. E aí, então, vai a habilidade de cada um ali. O próprio Saga, ele não sabe a dele, mas eu acredito que com essa inteligência espacial que ele tem, ele pode encontrar o caminho mais fácil para fazer o gol. O que eu quero dizer com isso? Ele conhece o campo inteiro, está vendo o time no campo inteiro, então ele já sabe que, por exemplo, se ele der uma volta aqui para a esquerda, ele vai ficar livre. Ou então ele vai colocar aqui para a direita, ele vai ficar livre. Ou então ele vai ter que seguir reto, fingir uma finta e ir para a direita para receber um passe. Então, tem várias formas dele utilizar ali sua inteligência espacial para criar oportunidades de gol. Ou seja, posicionamento. Essa pode ser a habilidade que o Isagi vai utilizar, eu não sei, eu não leio o mangá, porém, essa é a possibilidade. É aí, então, que ele fica super ansioso enquanto todo mundo está ali, né, olhando lá as coisas, falando, meu Deus, estamos aqui analisando estratégias. O Isagi vai falar com o Barô, que está treinando, e aí ele pede para o Barô ensinar a ser como ele, ou pelo menos ensinar alguma coisa para ele. E aí o Barô fala, mano, seu acéfalo, né, seu acéfalo é engraçado, né, os caras xingando desse jeito. O acéfalo é uma pessoa muito burra. E aí ele pegou, ele fala assim, não, eu vou te mostrar aqui que você não é o cara. E aí ele pega e faz o quê? Ele mostra ali todo o seu físico, toda a sua finta, né, ele tem uma grande explosão, né, então ele consegue explodir para um lado e mandar uma bicuda sempre no ângulo. Tem um local onde ele acerta, que é sempre a 27 metros, 23 metros ali do gol. E aí o Isagi tenta analisar aquilo, compreendendo a habilidade do adversário para poder entender a sua própria habilidade. E pelo que eu vi, o Barô, ele é um atacante muito completo. Então, aquela não é a única habilidade que ele deve ter. Ele deve ter um bom posicionamento, ele deve ter um bom jogo de cabeceio também, porque ele parece ser alto. E ele é forte, ou seja, se ele é forte, quando uma pessoa que é muito forte, ela vai correr para cabecear, alguma coisa assim, ela consegue, por exemplo, ganhar no corpo, né, do adversário. Então, no corpo, ela acaba ganhando, o adversário vai cair sozinho, e ela vai conseguir correr e seguir diretamente para o gol, mesmo que ele não tenha a melhor das velocidades, como o Chigiri, por exemplo. Então, essa força dele também serve para as pernas, né, porque aquele físico não é à toa, para que ele possa chutar sempre no ângulo, né. Então, sempre a uma certa distância, né, que o Isagi chega a analisar, 40, 45 graus, mais ou menos. E, basicamente, o que é isso, gente? É assim, ele tem um grande físico, ele tem uma grande explosão, e quando a gente diz explosão, é que ele não tem velocidade, mas ele tem a explosão. Quem tinha bastante explosão, por exemplo, velocidade também, de certa forma, era o Ronaldo Fenômeno. Qual era o ponto dele? Ele tinha, quando ele era mais novo, ele tinha uma explosão, então ele conseguia arrancar, né, com a bola, muito rápido, a ponto dele sair dos adversários. Além do que, o Ronaldo Fenômeno, era muito bom driblando também. E ele tinha um ótimo chute de classe, não era um cara que chutava tão forte, mas ele sabia botar a bola dentro do gol, ele tinha um bom chute. Então, a explosão do Barô vem exatamente nesse ponto, ele tem uma grande explosão, que quando ele tá contra o adversário, no um contra um, ele ganha fácil, porque ele é muito rápido na explosão. Ele pode não ser rápido numa corrida de 100 metros, por exemplo, mas ele é rápido no ponto que ele consegue arrancar, e nessa arrancada já era, o zagueiro já perdeu, ele tem o físico, e aí o cara não consegue parar mais ele. Então, bom ponto ali do Barô, que ensina pro zague essas habilidades, e aí o zagueiro vai tentar aprender como fazer com a sua própria habilidade de inteligência espacial, entender como ele conseguiria criar oportunidades de gol. E aí todo mundo tá lá com medo de perder, aquele medo do futebol normal, né, porque, poxa, mano, é a minha última chance aqui. É legal esse momento, mas, bem que vão colocar ali, bem o Igaraki lá, o carequinha monge, putz, mano, ele é muito chato, gente. Mas todo mundo tá lá dormindo, todo mundo tá com medo, eles vão pra partida, e aí logo na partida, eles fazem algo muito mais conjunto, né, eles trabalharam muito mais em conjunto, deixando o Kuon ali de lado, já estão jogando com 10, mas eu acho que o Kuon no final, ele vai acabar ajudando alguém ali, embora ele vai sair do blue lock em algum momento. Eu acho que ele vai ser incentivado pelos amigos ali, e vai ajudar eles na partida, isso é meio que óbvio. E aí, então, eles começam de fato a partida contra o time V, e aí tá lá o Nagy, todo mundo e tudo mais, né, eles começam ali as jogadas, eles analisaram como que eles jogam, que a jogada sempre eles se iniciam com o Urel, e quando o Urel não consegue fazer uma jogada pro Nagy, não tem espaço, porque eles estão com dois marcando, uma marcação dupla, ele joga pro Zantetsu. Mas aí o Zantetsu também fica marcado, então ele tem que fazer um passe pro Nagy, que é o que eles fazem normal, né, normalmente. E aí que eles vão roubar a bola, porque a bola sempre vai vir pro Nagy, que é o que marca mais gols, e aí o Igaraki lá, o Carequinha Monge, que eu esqueci o nome, que ele é irrelevante, ele é irrelevante. Ele rouba a bola, e eles vão partir pro contra-ataque, então a estratégia deles vai ser roubar a bola no campo de defesa, aproveitar que o time tá desorganizado, fazer um lançamento longo, pra que eles peguem no contra-ataque, e aí, o Gagamaru, que tá lá na frente, junto com o Kunigami, vão ser os caras que vão mais atacar ali, e pra quem vai sobrar a bola, vai ser pro Gagamaru, que vai dar de cabeça, de peixinho, mas vai acertar a trave. E aí, no contra-ataque, o Real fica super animado, utiliza meio que a mesma jogada, uma bola longa pro Nagy, só que com muita força. Porém, o Nagy, ele é muito bom no domínio de bola. Você já viram o domínio de bola do Ronaldinho Gaúcho? Toda vez que mostrava ele no Barcelona, ou então em alguns jogos até beneficientes. Mano, o cara, a bola ia pro alto, ela vinha com muita força pro chão, e ele dominava. Outro que fazia muito bem isso, era o Zidane. Nossa, o Zidane, nossa, eu assisti muito o jogo do Real Madrid com o Zidane, sabia fazer demais isso daí. Nossa, na França também, o cara era perfeito. E são caras que sabem dominar muito bem a bola, e chuta também de esquerda, né? O Zantetsu é um canhoto, pelo que foi dito pra gente também nesse episódio. E aí, eles marcam o gol, o time V já marca 1x0, já fala assim, facinho, e os caras já ficam pé da vida, né? Porque o Batra e o Isag, antes de começar a partida, estão falando assim, não, nós temos que ganhar, eu quero jogar junto com você, pá, pá, pá. E aí, termina o nosso episódio. Gente, o episódio foi bom, essa explicação assim, da parte de criar oportunidades pra fazer gol, é verdade, existe realmente no futebol, então, é algo que você tem que compreender, de acordo com a sua habilidade, não é só saber, pô, o meu ponto forte é a velocidade. Tá, mas o que você faz com a velocidade? Você só corre? Você só cruza? Você só faz isso? Não, ah, eu tenho que cruzar, eu sei cruzar com curva, então, eu posso cruzar daqui, 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 e daqui, e daqui, então, você pode crescer mais nas suas habilidades, a partir do momento que você as entende, e sabe os pontos focais, onde criar oportunidades para fazer gol, ou fazer x jogada, né? Driblar, esse monte de coisa, então, gente, episódio sensacional de Blue Lock, foi o mais tranquilinho, né? Mas, teve várias explicações ali, que envolvem sim, futebol, olha só, Blue Lock, não é só poderzinho, é, quer dizer, nem tem poderzinho, né? Mas, é futebol também, e tá surtindo efeito lá no Japão, tanto até que, né, o uniforme do Japão, que foi utilizado contra a Alemanha, parece que foi inspirado em Blue Lock, ou Blue Lock, que fez a propaganda ali, da camiseta, do Japão, então, cara, demais, né? Blue Lock parece que faz sucesso, vai crescer mais de vendas, vai ter um boom, teve trend top no Twitter, sobre Blue Lock, foi bem legal com a vitória do Japão, e eu tô torcendo pro Japão avançar pra próxima fase também, quero muito saber se vocês também estão acompanhando a Copa do Mundo, então, espero o comentário de todos vocês aí embaixo, mandou, você tá fazendo, até uma próxima, fui, e valeu!